Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem é o vosso, Falei, é o Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal e mais um vídeo da vida do Biru Biru. Espero que vocês gostaram da introdução e lembrando que a gente chegando a 300 inscritos vai ter sorteio de 500D no Asa de Cristal 2 na junção do S1. Então, se inscreve aí, chama o papai, chama o vovô, chama a titia, chama o priminho, chama todo mundo para se inscrever. Tamo junto? Tá, vamos lá então. O vídeo de hoje vai ser sobre uma recarga de 50 reais, isso mesmo. E vocês achando que isso aqui não ia ficar legal, hein? Vamos lá então. Bom, acabei de pegar aqui a nossa asinha, ó, tamo de asinha, agora a gente não precisa mais pegar a missão. Vamos equipar a asa, ó, tão bonitão, não tão bonitão não. Então, lembrando que até o presente do momento eu botei tudo força e aqui nas habilidades eu ainda não estava mexendo, estava esperando vocês aparecerem. Vocês sumiram, vocês não apareceram, então eu não estava esperando vocês. A gente vai estar botando um pontinho aqui, tá? E um ponto aqui. E dá para botar mais um ponto aqui. E pronto. E esses dois pontos aí a gente deixa guardado. Vamos arrastar isso aqui para a FK. Botei isso aqui só para abrir, tá? E botei aqui, ó, intervalo de uso a cada 10 minutos para ele dar o nosso buffzinho de defesa aqui, que é muito importante. Ok? Bom, agora nós chegamos aqui a uma recarga de 50 reais. Nós já ganhamos 10k de cash. E agora a gente, primeiro vai vir aqui, porque olha só, a gente não tem inventário. Se a gente tentar abrir, não vai dar certo. Vamos aqui em 7 dias e pegamos aqui o nosso primeiro dia. Vai estar dando para a gente a opção de coisa bem legal. Então, vamos abrir. Expansão de cofre. AFK. Expansão de inventário. E expansão de equipamento. Feito isso, a gente vai agora lá para a clareira estrelada. A gente vai nessa nossa velocidade de, como? 700 bilhões de quilômetros por hora, para dizer o contrário. E a gente vai lá. E essa recarga aqui eu vou estar abrindo para vocês. E vocês vão mostrar o que vem nessa recarga de 50 reais. E mais para frente a gente gasta isso aí. E a gente vê como é que fica. Tá bom? Mas por enquanto vamos mostrar para vocês o que vem na recarga de 50 reais. E o quanto de cash, mais ou menos, a gente vai ficar nessa recarga. Chegamos aqui na clareira. Você ganha 2 megafones. E você ganha aqui o pacote de 50 reais. Vamos abrir. Olha quanta coisa nós ganhamos. Olha. E ganhamos o troca de cupom. E esse aqui que serve para a nossa primeira recarga. Então vamos lá. Vamos andando. Vamos abrir aqui. Bom, primeiro a gente vai pegar a primeira recarga. Tá? Vamos lá. Vamos clicar aqui. Vai comer esse aqui. Aí vamos lá. Primeira recarga. Pronto. Pegamos a primeira recarga. Tá? Agora a gente vai vir aqui. E esse aqui é referente a esse aqui. Pronto. Foi. E ganhamos aqui um cupom de troca. Que serve para quê? Vocês vão vir aqui no super oferta. Cupom de troca. Se vocês tiverem 5 de 50, desse aqui, vocês ganham 5k de cash. Mas não é o nosso caso. Agora que já fizemos isso, vamos ver aqui no mestre de eventos. Acúmulo louco. No evento você teve 10 mil. Então vamos lá. 1, 2, 3, 5 e 10. Olha, temos 31k de cash, rapaz. Vai achando que a gente é pouca bosta. E agora a gente vai equipar o que a gente ganhou. Primeiro a insígnia da GameSoul. Vou botar aqui para vocês verem o atributo subindo. Já estou com 500 de ataque. Vamos ver aqui o que é mais. A asa. É importante. Olha, subimos muito. E agora aqui o conjunto queridinho da GameSoul. Aqui, 1 e 2. Olha, já estamos com 8 mil. Mas vocês pensam que é só isso? Não, não, não. Vemos aqui em patch, ó. Que vocês ganharam um Jeep GameSoul. Ok? Que eu vou estar colocando ele full força. Mas antes disso, a gente vai dar uma arrumadinha aqui. Olha, invocar. Olha, agora a gente tem um Jeep boladão. O Jeep bate quanto? Que isso, rapaz. Já está batendo 11 mil. Estourou. E também, não menos importante, montaria. E pegar aqui o nosso carrinho GameSoul. Equipamos. E com isso, nós já temos 22 mil de ataque. Isso é coisa pra caramba. Vai dar pra gente fazer muita coisa. E não só isso. Nós temos 45 mil de defesa. Ok? Bom, feito isso. Agora a gente vai... Essa asa aqui, por enquanto, nós não vamos usá-la. Tá? Então, a gente vai estar guardando aqui no baú. Olha como ficamos. E vamos aqui usar o nosso cofre. Aproveitar também pra mostrar o que nós ganhamos. Nós ganhamos bastante vale de aprimoramento de montaria. Então, a gente vai vir aqui em montaria. Não, eu vou deixar poupar a montaria depois com vocês. Por enquanto, é só mostrar o que veio. Ganhamos vários vales de montaria. Ganhamos vale de montaria superior. Ganhamos runa aérea. Ganhamos passaporte de transporte de 7 dias. Depois eu vou explicar pra vocês pra que serve. Ganhamos bastante asa heróica. Ganhamos asa etérea. Ganhamos lasca de alma. Isso aqui a gente vai guardar. Vamos dar um ordenar aqui. Ganhamos tocha. Ganhamos pérola e espia mágico. E ganhamos algumas caixinhas. Esse aqui dá asa heróica. Esse aqui dá asa etérea. Esse aqui dá vale de montaria normal. Esse aqui dá vale de montaria superior. Esse aqui dá pacote de alma superior. E esse aqui dá pacote de fada avançado. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos lá. Mais asas. Nós temos aqui mais um pouco de etérea. Temos aqui algumas lascas pra upar a alma. Vamos botar aqui. Mais um pouco de lasca de alma. Alguns purificados. Cristal de pixel. Mais vale de montaria. Vale de montaria superior. Vamos organizar aqui. Nós pegamos esse pacote de traje de convidar amigo. O que a gente vai fazer com ele? Vamos botar aqui no guarda-roupa. Que assim nós temos um pouco mais de ataque. Ó. Subiu um pouquinho. Parece não, mas subiu. Nós temos aqui também cinco magueses. Que nós não vamos usar agora. E é isso. Mas é só isso, Gabriel? Não, não é só isso. O que nós vamos vir aqui também no VIP. E vamos vir aqui em especial. E pegar aqui o primeiro pacote. Já que a gente botou 50 reais. Nós ganhamos VIP 2. E vamos abrir aqui. E veio esse bastãozinho aqui de level 20. Que a gente vai estar equipando ele. Que ele é melhor que o nosso. Vai aqui meu filho. Aqui, pô. Ó. 23 mil. Vamos jogar esse nosso fora. E ganhamos dois pacotes de cash 1. Vamos ver o que vem no primeiro. Olha quanta coisa. E vamos ver o que vem no segundo. Viu quanta coisa? Bom, nós temos aqui a essência do dragão. Nós vamos guardar. Ganhamos aqui pacote de alma. Por que não pode guardar? Não pode ser guardado no copo. Vai ter que ficar aqui. Pacote de alma intermediário. São dois. Então, ganhamos mais 100. Ó. E até um pouco mais de lascas da alma. Ganhamos esse prato. Pacotinho de doce de criança. Que pode estar vindo qualquer um desses aqui. Ó. Eu preciso de um espaço na montaria. Na... No... Aqui. Eu não tenho esse espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui de sete dias. Eu vou jogar fora. Já que a minha é melhor. Pronto. Agora eu tenho um espaço. Vamos abrir o primeiro. Enquanto o cara da buzina dá uma buzinada ali fora. E grita. Ganhamos aqui cristal de pixel. Ganhamos duas chaves da Mega Secretona. Vamos guardar. Ganhamos quatro caixinhas de bolsa de ouro. Olha, rapaz. Vamos ganhar 10D. Uma. Dois. Três. E quatro. Vamos ver o que mais temos aqui. Temos algumas contribuições de guild. Que não vamos usar agora. Até porque a gente não tem guild ainda. E mais um pacotinho de doce de criança. E ganhamos lasca da alma. Lasca da alma. Isso aí, ó. Olha quanta coisa. Tá. Agora a gente vai para outro lugar. Arrumamos aqui. Arrumamos. Vamos fechar. Vamos lá. Ó o nosso birubiro. O nosso birubiro agora já não está tão triste. Já está um pouco mais feliz. Vamos vir aqui na Carleia. Supra o acúmulo de recarga. Temos 10K. Então vamos receber. 20. Opa. 50. E 100. Bom, Gabriel, mas por que 100 se você botou 50? É porque o que conta nos NPCs são dobrados. Então se você botar 500 é 1.000. Se você botar 1.000 é 2.000. Se você botar 2.000 é 4.000. E assim sucessivamente. Ok? E... Título. A gente pode pegar o de 100 reais. Ó, podemos. E aqui nós ganhamos o nosso primeiro título. Cadê? Aqui. Olha. Quebra um galhão, rapaz. Fala que não quebra um galhão. Hum. Tá. Vamos lá então. Agora que a gente pegou o que nós pegamos aqui. Vamos ver. Vamos lá para o nosso baú. Que fica mais fácil a gente ver o que a gente ganhou, né? Vamos dar um ordenar aqui. E vamos lá no baú. Deixa eu subir na montaria para ficar mais rapidinho. Olha, gente de carrinha, rapaz. Já dá para levar a morena para dar um passeio. Nós pegamos alguns cristais mórficos. Vou guardar aqui a contribuição. A gente não vai usar agora porque a gente não tem guild. Nós ganhamos também, olha, alguns cristais do dragão vinculados. Ganhamos mais asas heróicas. Ok? Ganhamos aqui asas etéreas. Ganhamos mais lascas de alma. Ganhamos uma poção de purificado. Dá mais uma organizada. Mais vale de montaria superior. Vamos guardar aqui. E o que mais? Aí, ganhamos aqui também 20 moedas do dragão negro que a gente vai estar guardando aqui. Ok? Pegamos todos. Todos, todos, todos. E agora nós vamos para a aldeia Tíria. Ok? Vamos fazer o que lá, Gabriel? Calma que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Ilha do Zenzo e aldeia Tíria. Pronto. Agora a gente vai andar com o nosso carrinho, olha. A morena tudo olhando, rapaz. Vai achando. Vamos aqui em investimento e fundos. Damos no clique. E obter pacote de fundos normal. Aí vocês vão perceber que nós gastamos 10k de cash, que diminuiu. E ganhamos 4 pacotes. E esses pacotes, vamos ver quanto que nós vai ficar de cash. Vamos lá. O primeiro pacote aqui são 2 mil. Mais. O segundo pacote aqui são 3 mil. Mais. O quarto pacote aqui são 11 mil. Mais. E o último pacote aqui são 24 mil. Igual. 40 mil. Nós temos 21, então, mais 21 mil. Igual. Nós vamos ter, quando a gente chegar a live 120, 61k de cash. Cara, isso é coisa pra caramba. Vai ajudar a gente pra caramba. Ok? Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar aquele like. E compartilhar nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. E aíина. Oi. Oi. Obrigado.